Olá pessoal, Deio Tambasco falando, bem-vindos a mais um Daily Cast. E o ano está acabando, né? Está acabando 2018 aí, faltam poucos dias. E é um momento de reflexão, momento de retrospectiva, a gente analisar todas as nossas atitudes ou falta delas, as nossas escolhas ou falta delas, porque às vezes a gente fica em cima do muro. E ficar em cima do muro já é fazer uma escolha, não é? Então, o assunto de hoje, ele é ligado a isso. A gente vai falar sobre sair da mediocridade. E não quer dizer que você ou eu tenhamos uma atitude de mediocridade durante este ano. O que interessa é entrar no ano de 2019 melhor do que a gente atuou aí no ano de 2018. O que eu penso para mim, o que eu quero para o meu ano, é que nos primeiros meses eu faça muito mais do que eu fiz no ano inteiro de 2018. Espero que você tenha esse pensamento também. Nós somos artistas e quer você queira, quer não, você é uma empresa ambulante, você é um produto ambulante, você é um ministério ambulante. Se você não se perceber dessa forma, outras pessoas não vão te perceber assim. Eu costumo dizer no meu curso de business que você precisa deixar de se imaginar como um produto e passar a se ver e se enxergar como um empreendedor. Porque se você se ver como um produto, um empreendedor vai fazer dinheiro em cima de você, vai fazer notoriedade, autoridade em cima de você. E se você se enxerga como um empreendedor, um empresário, você tem o seu produto que é a sua arte. E quando eu falo produto, entenda que eu não estou querendo simplesmente precificar algo que Deus te deu, que é um dom maravilhoso e perfeito. Mas quando a gente quer viver do ministério, a gente precisa aprender a separar as coisas. Então, separando as coisas você vai viver melhor, vencendo as crenças que te limitam justamente nessas questões de lidar com o dinheiro. É difícil a gente falar de dinheiro, mas quando a gente fala de viver, só o simples fato de viver já requer dinheiro, entre tantas outras coisas. Então, quando eu falo de carreira, eu sempre falo aqui nos nossos dailycasts, nos vídeos que eu faço, nas aulas, falo da carreira. Quando eu falo carreira, como o Paulo disse, eu não vou ficar explicando tanto, mas esse ano eu já expliquei bastante. Eu quero entrar no ano de 2019 já alinhado com você, até do jeito que eu falo das coisas. Quando eu falo carreira, é ministério, é carreira musical, artística, é até a sua vida com Deus. É a sua carreira. Quando Paulo diz para Timóteo, guardei a carreira e tudo mais, as outras coisas lá. Ok? Vamos lá. Sair da mediocridade. Primeiro, a gente precisa entender o que é mediocridade. Mediocridade está ligada ao médium. Então, quando a gente quer levar uma vida mediana, quer ter atitudes medianas, quer, de repente, se encontrar num patamar aceitável, à vista de todos. A gente quer agradar a todo mundo, não é? E a gente quer levar aquela vida despretenciosa. Deixa a vida levar. A vida não vai levar. Se você deixar a vida levar, você vai ficar onde você estiver e o vento da vida vai te levar para o buraco. Então, deixa o vento de Deus te levar para o melhor que Ele quer para você. Agora, o melhor que Deus quer para você demanda atitude. E atitude da tua parte, não de Deus. Porque o melhor que Ele tinha para te dar, Ele já te deu. Então, ser medíocre é ser médio. Tem uma pessoa que falou que era acima da média e todo mundo ficou chateado com ele. Eu vou falar uma coisa para você. Pode ser que você não goste do que eu vou falar. Mas essa pessoa estava certa. Talvez tenha dito a coisa certa na hora errada. Ou talvez nem precisasse falar. Porque quando a gente é, a gente não precisa dizer que é. Mas você precisa estar acima da média. Ou seja, acima da linha da mediocridade. Porque quando você quer agradar a todos e quando você quer ficar em cima do muro, você acaba sendo medíocre. Você só se vence a mediocridade aqui na mente, no mindset. Primeiro você se enxerga. Porque assim como se imagina o homem no seu coração, assim ele é. Se você se imaginar médio, você vai ser médio. Se você quiser agradar a todo mundo, além de não agradar a todo mundo, ainda você vai tentar dar um jeitinho daqui, um jeitinho dali. Vai tirar do teu melhor para poder alcançar um patamar ali que você acha que vai agradar a todos. Não vai agradar a todos e vai levar uma vida medíocre. Então, eu tenho algumas perguntas aqui. Pega papel e caneta, dá uma pausa nesse vídeo aqui. Pega papel e caneta, porque você vai responder para você mesmo essas perguntas, ok? Primeira delas, quem é você? Você precisa entender a tua situação atual. Quem é você nos dias de hoje? O que você representa? O que você tem feito? Qual a sua relevância? Como você tem ajudado as pessoas? Você tem ajudado as pessoas? Ou será que não? Pergunta número dois. Como você poderia ser? Em relação a quem você é? Em relação ao teu estado atual? Como é que poderia ser você? Só você pode responder essa pergunta para si mesmo. O que eu poderia dar mais além do que eu estou dando? O que eu poderia fazer além do que eu estou fazendo? Será que eu tenho dado o melhor de mim? Se você se imaginar no melhor da tua essência, no melhor da tua excelência, ok? Como é que você se imagina? Agora compare este melhor da tua essência com aquilo que você tem representado no ano de 2018. Faça uma análise e coloque no papel tudo o que você poderia fazer de melhor para poder chegar neste patamar imaginado. Porque o fato é esse. A gente precisa se imaginar como a gente é e como a gente gostaria de ser. O estado atual e o estado desejado. Em cima disso, a gente trabalha com metas para poder melhorar cada dia e chegar neste lugar. Não é? Bom, como você pode melhorar? Agora você faz uma lista de melhorias. Você não vai se apegar naquilo que você não é bom. Você vai se apegar naquilo que você pode ser melhor. A partir das forças que você tem, administrar os pontos de melhoria para você poder chegar em um patamar de excelência, ok? Estabeleça então uma rotina de melhoria. Coloca no papel o que eu posso fazer todos os dias para... Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de ler. E ler demanda muito tempo. E vira e mexe eu estou dirigindo. Dirigindo eu vou ouvindo podcasts, coloco no YouTube, nos canais que eu gosto. E eu estou dirigindo e estou agregando conhecimento ali para mim. Quando eu estou nos lugares, ou eu estou tocando, estou ensinando, fazendo mentoria, trabalhando, gravando, gravando aula, tocando guitarra, enfim. Eu hoje estava pensando em audiobooks. Como é que eu posso fazer audiobook? E aí eu estava pesquisando no próprio YouTube e cheguei a uma conclusão de que pelo meu próprio aparelho celular eu consigo ouvir, não é? Porque existe forma de você ler. Coloca o celular para ler para você. Então você pega aquele PDF do livro que você gosta, ou o arquivo do Kindle que você comprou, e você abre no aplicativo de leitura e fica ali lendo, ou seja, ouvindo os seus livros de preferência. Mas não vai nesses resumos de livro não, que eu não gosto de resumo de livro. O livro na essência dele foi escrito com amor, com carinho, tem detalhes, tem história. Que a pessoa que está fazendo o resumo não vai colocar as histórias, não vai colocar o conto, não vai colocar coisas que ele acha que não é relevante. Pode fazer total diferença para você. Não fez para ele, mas pode fazer para você. Então eu não gosto particularmente de resumo de livro. Eu gosto do livro inteiro. Por isso hoje encontrei uma forma de melhorar, que é não só ler nos meus momentos de leitura diária, que é, sei lá, entre meia hora e uma hora e meia. Eu leio sempre três livros ao mesmo tempo. E agora eu estou colocando uma das formas de leitura para audiobook. É uma forma que eu encontrei aqui de melhorar. Então você pode fazer uma lista de melhorias. O que você pode fazer para melhorar? Todos os dias. Isso é busca pela excelência. Isso é buscar maneiras de dar o teu melhor e de ser melhor nesse ano novo. Que você entre nesse ano novo melhor do que você entrou de 2017 para 2018. Ok? Espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje, que tenha sido relevante e bom para você. Se foi bom para você, eu peço que você compartilhe com os teus amigos, com as pessoas que você gosta. Porque aquilo que é bom para a gente, a gente compartilha com quem a gente ama. Seus grupos de músicos, de artistas, os seus ministérios, na sua igreja, com os seus amigos da rede social. Compartilhe. Deixe o joinha, deixe o curtir, notificação. Todas essas coisas que ajudam a gente que produz o conteúdo diante dos algoritmos. A gente precisa ter uma certa relevância diante dos algoritmos para que eles possam abrir o nosso espaço para demais pessoas. Ok? Muito obrigado pela tua atenção e até amanhã. Amanhã tem mais. Todos os dias a gente tem conteúdo no Daily Cast. Ok? Deus abençoe. Tchau, tchau.